Música A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo discutiu projetos de lei e realizou audiência pública para debater os cuidados pós-pandemia. A deputada Patrícia Bezerra do PSDB presidiu os trabalhos. O deputado Edmir Chedi do DEM sugeriu aos colegas a fazer um convite ao doutor Wilson Polara, superintendente do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, para esclarecimentos sobre os atendimentos. Eu tenho ouvido na minha região de servidores públicos que a Comissão de Saúde é corresponsável pelo IANSP não dar atendimento aos servidores públicos. Isso está recaindo sobre nós, deputados da comissão. Já existe um requerimento aprovado há um bom tempo para ouvir o doutor Polara do IANSP. Ele se dispõe a vir na casa no início do mês corrente, agora em dezembro, para expor. O doutor Arnaldo Sala, médico da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, onde atua na coordenação de atenção básica, comentou a reestruturação nas consultas nesse pós-pandemia. É possível a gente verificar, no conjunto dos municípios, principalmente nos municípios maiores, que existe uma certa dificuldade de acesso da população aos cuidados nas equipes das unidades básicas de saúde. As ações de rastreamento de pessoas que, então, potencialmente poderiam ser diabéticas, então as pessoas mais idosas, as pessoas com sobrepeso, obesidade, ou com histórico de diabetes na família, que conseguiriam as pessoas para a gente estar fazendo rastreamento, exames, esse trabalho é bastante mal estruturado nas equipes de atenção básica. A doutora Cíntia Cercato, médica endocrinologista, abordou um tema muito atual no século XXI, a obesidade na infância e na adolescência. Com esse consumo de bebidas adoçadas, alimentos ricos em ultraprocessados, a gente vai ter uma série de consequências. A obesidade infantil é associada a diversas doenças, aumento do risco de diabetes, pré-diabetes, enfim, gordura no fígado. E o grande problema é que uma criança com obesidade, 84% delas se tornarão adultos com obesidade. A gente sabe que o peso é um importante fator de bullying, principalmente em qualquer setor da sociedade, mas principalmente em escola. Isso faz com que essas crianças e adolescentes tenham baixa estima, problemas de depressão, piora na performance escolar, um isolamento social e tudo isso acaba fazendo com que essas crianças, inclusive, deixem de procurar ajuda, aumentem o isolamento, não busquem atendimento médico, o que só piora o quadro da obesidade. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto